Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou aqui no meu quinto dia aqui em Caldas da Rainha e hoje eu vim conhecer um lugar fantástico que eu já estava morrendo de vontade de conhecer, que é o Jardim Buda Éden, que é o maior jardim oriental da Europa. Então bora lá comigo conhecer esse jardim fantástico. Esse jardim, gente, você paga um ingresso para entrar nele. Aqui tem estátuas enormes de budas e também aqui terracotas. Eu vou filmar tudo para vocês. Eu sou apaixonada por essa cultura oriental também. Então eu estava realmente assim, era um dos pontos mais que eu estava aguardando, ansiosa para vir visitar, que é então aqui o Jardim Buda Éden, aqui em Bombarral. Você vem então de Caldas da Rainha para cá, demora 30 minutos de autocarro. E claro, se você vier de carro é muito mais fácil, porque você, além de ter um acesso mais rápido, você também tem condições de visitar aqui a região também. Mas também de ônibus, também dá para fazer o passeio de qualquer jeito. E eu estou bastante feliz porque eu vou agora conhecer. E claro, eu vou filmar tudo para vocês. Então bora lá comigo conhecer aqui o Buda Éden, aqui em Bombarral. E claro, eu vou filmar tudo para vocês. Meu Deus, gente, que lugar espetacular. Estou sem fôlego de ver a beleza deste jardim. Gente, pelo amor de Deus, que coisa mais fantástica. Isso porque eu estou só na entrada do jardim. Imagine como é que é o resto disso daqui. Música 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 Gente, espetacular, fantástico. Estou amando o passeio. Que lugar fantástico. E eu tive a sorte que hoje está bem nublado. Então está bom para andar. Não está aquele sol a pino na minha cabeça. Que calor que eu passei esses dias aqui passeando. Então hoje está bem legal. Está um dia gostoso. E na verdade eu ia embora mais cedo. Eu programei ficar umas duas horas aqui e ir até Foz do Arelho. Mas aqui é tão bonito que eu acho que eu vou almoçar. E ainda vou aproveitar a tarde aqui. Não vou embora agora. Música 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 Olha gente, esse comboio aqui ele faz o passeio dentro do parque. Você paga 4 euros e tem direito a três paradas do comboio. Você desce e aí você passeia. Depois você pode pegar mais duas vezes ele até o final. Eu preferi não fazer. Eu preferi fazer mesmo a pé. Porque como eu tenho bastante tempo. E eu queria já aproveitar também para almoçar aqui e tudo. Então eu falei, não vou fazer o comboio dessa vez. Vou fazer somente o passeio a pé mesmo. E não me arrependi. Realmente aqui vale a pena. É um local que você tem que vir para passar o dia mesmo, gente. Porque é enorme. Eu não vi nem ainda um terço do jardim ainda. E já andei bastante. Já faz uma hora e meia já que eu cheguei. E já andei bastante. Mas é fantástico. Compensa você vir para passar o dia. Porque tem restaurante aqui dentro. Tem toda a estrutura aí para você vir passear e ficar durante o dia aqui no jardim. E aí 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 Interessante esse Buda aqui, está cheio de moedinha grudada, as pessoas acho que vêm, colocam aqui, oferecem, fazem uma oferenda de uma moedinha acreditando na prosperidade. Acho que tudo é fé, né gente? As pessoas têm fé, a gente tem que respeitar a forma delas verem. Eu acho fantástico tudo aqui, estou apaixonada pelo jardim, vale realmente a pena fazer esse passeio. Amém. Bom gente, então o vlog de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio nesse jardim fantástico, que é o Bacalhoa Buda Éden, que fica aqui em Bombarral, na Quinta dos Louridos. E eu achei fantástico o passeio, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. Bom, se você gostou, então não esquece de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo aí no próximo vlog, seja num passeio, num bate-papo ou numa dica aqui de Portugal. Um grande abraço aqui de Bombarral, da Quinta dos Louridos, até o próximo vídeo. Tchau!